Da nossa série Biofilia e Neuroarquitetura, que estuda o impacto dos ambientes na nossa vida, de trazer esses elementos naturais para dentro da nossa casa, a sugestão de hoje é essa Espanha Tigre. Essa ela vem em placa, facinho de fazer o assentamento, de fazer a instalação, você vê que ela tem um brilho, harmoniza bem em vários ambientes. Em letra, Galeria de Pedras, a natureza dentro da sua casa. Venha conhecer a nossa loja, tomar um café com a gente, aqui na Rotatória da Itatiaia 304.